Oi pessoal, eu e minha irmã nascemos antes do tempo, nascemos na Maiaque, em Fortaleza. E vou contar pra vocês, essa é a grande aventura que é ser o prematuro. Oba, mamãe já veio de me visitar, estamos com saudade. Que delícia a sua voz, quanto carinho. Aqui está cheio de gente que cuida de mim. Tem médicas, enfermeiras, vejo como são delicadas e cuidadosos. Tem técnicas de enfermagem, visoterapêlas. E todos estão lutando por mim, são pessoas super poderosas. Oba, cheguei no Canguru, estou muito feliz. Agora eu vou ficar todos os dias no corinho quentinho da mamãe. Aqui no Canguru, todo mundo faz festa com a gente. Vocês acreditam que ganhei até o festa de mês? E eu só quero dar mamãe, o que vai acontecer? Como é bom sentir esse movimento. Parece até que eu voltei pra barriguinha da mamãe. Eu antes não me deixe verá. Tchau! Mamãe, eu adoro quando você conversa comigo Mamãe, de pouquinho em pouquinho, eu estou aprendendo As pessoas daqui fazem tudo pra eu aprender Falam de pega, sucção, posição Eu não entendo nada, mas eu acho que eu e minha mãe estamos indo muito bem Olha aí, a titia me acordando com carinho junto com a mamãe Tem momentos que são muito especiais Ficando carinho com a mamãe segurando o dedinho da mamãe Não tem melhor lugar do mundo Vocês sabiam que eu continuo fazendo exercícios? Eu fiz a terapia pra ficar forte Terapia ocupacional me ajuda a ficar mais esperto A tia Ana quer saber Todo dia como eu estou Meu coraçãozinho Minha respiração Minha cor e várias outras coisinhas Hum, eu acho que a titia tá falando uma coisa legal pra mim Gente, vou contar um segredo Eu já posso ir pra casa Mas antes, vou precisar fazer só mais alguns exames Vejam, esse é o exame da cabecinha É ultrassom Ainda bem que aqui na meia que eu tenho tudo que o pai matou precisa E agora, já ainda precisa Tô esperando Hum, agora rolou de joga, vamos saber se eu tô escutando bem Eu chorei, mas depois ficou tudo bem Agora eu vou relaxar nesse ninho aconchegante Vocês acreditam? A festa agora é de despedida Mamãe está muito orgulhosa de mim Esse lugar foi muito importante pra mim Mas agora eu vou me arrumar Mamãe está muito orgulhosa de mim O que acharam? Estou ficando bonito? Estou charmoso É hora de dar tchau Papai veio nós buscar Todos foram maravilhosos Vou sentir tanta saudade Ei pessoal, eu voltei Agora é a terceira taba do canguru As tias querem saber se foi tudo bem em casa Meu peso Meu tamanho Estica aí, tia Ai, eu acho a titia Escuta meu coraçãozinho Ai, está tão tranquilo Ai, está tão tranquilo Eu acho que está tudo bem Ufa, ufa Eu consegui Eu consegui Obrigado a todos vocês Médicos e enfermeras Tecnologia e enfermeras Tecnologia e enfermeras Todo mundo também é aqui Valeu